E com esse tempo seco e quente, a gente não consegue ficar sem ar-condicionado, umidificador. Mas o que muita gente não sabe é que nessas condições, os pets também precisam de cuidados redobrados com a saúde. Ar-condicionado e umidificador ligados, mas é para os gatos. A Paula, tutora dos pets, percebeu que nos últimos dias o clima estava afetando os bichinhos. Eles também sentem no dia a dia, então eles têm muito calor, a gente percebe que eles ficam sempre procurando lugares mais frescos, então a gente mantém o ar-condicionado ligado a maior parte do tempo, o umidificador para melhorar a temperatura e a umidade do ar. Às vezes a gente também coloca uns baldes, funciona bem. Além do ambiente mais fresco e úmido, vasilhas de água e alimentação mais úmida têm sido oferecidas aos animais. A hidratação para eles eu acho que é o ponto mais importante, então manter sempre bastante água para eles, então água à vontade, sempre fresca, limpa, uma água de qualidade. O uso de bebedouros especiais como fontes ajuda bastante eles terem interesse. E a alimentação úmida, porque a alimentação seca, a ração, como o nome diz, ela é muito seca. Quando você introduz uma alimentação úmida, você ajuda na hidratação, então você melhora esse quadro. O Brasil enfrenta a pior seca dos últimos 70 anos, segundo o Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais. Em algumas cidades da região, a umidade relativa do ar tem ficado em 12%. Situação de emergência com risco à saúde humana, mas também dos pets. Segundo este médico veterinário, é importante que os tutores fiquem atentos aos sintomas dos bichinhos neste período. É muito importante observar as condições respiratórias, principalmente no que se traz essa falta de umidade que nós estamos vivendo hoje, associado às queimadas. Então você vai ver o pet muito mais ofegante, às vezes com umas tosses, com os engasgos, isso já é sinal que ele está precisando de uma ajuda nesse período. E para quem pensa que é exagero, umidificadores e ar-condicionado fazem bem para todo mundo, porque aliviam os impactos da secura do tempo. São mamíferos como nós, vivem no mesmo ambiente e cada vez mais os animais estão domesticados e adaptados a nós. Então o umidificador é de extrema importância, o ar-condicionado também. Se são animais de quintal, precisa ter uma sombra adequada para eles. A troca de água constante, em casos de braxefálicos que sofrem muito mais por conta da anatomia dele, é interessante até fazer soro intranasal.